Você sabe por que demorou seis anos para desvendarem o caso da Marielle? Eu vou dizer, por uma razão muito simples. Quem matou Marielle foram as milícias do Rio de Janeiro. Milícias que estão envolvidas com interesses políticos, infiltradas na máquina do Estado, por toda a parte. E durante seis anos, o governo do Michel Temer e do Bolsonaro não se interessaram em investigar. Não colocaram força na investigação. Foi preciso o Lula ganhar a eleição para que a Polícia Federal pudesse avançar nas investigações. E esse avanço foi importantíssimo. O Lessa fez a delação premiada, as investigações caminharam, e hoje nós temos pessoas presas, acusadas claramente de serem os mandantes do crime de Marielle. A gente tem que ver, a política é fundamental. Quem está no governo é fundamental para o país ir para frente, para a justiça ser feita.